Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Comigo não tá muito bem e daqui a pouco vocês vão descobrir o motivo. Resolvi passar essa conta aqui pra um seguidor. Essa conta ela tem 2x money, tem até uma Buda, mas eu vou tirar e deixar um achado, porque Buda pra mim é muito importante. Eu sou uma pessoa que nunca passei conta pra ninguém, eu sou um pouco medroso. Mas esse cara eu resolvi passar. Eu vou tá mostrando as mensagens aqui e mostrar pra vocês o que aconteceu. Ele mandou uma mensagem pra mim do Discord dizendo que era meu fã. Ele pediu pra eu dar uma conta com o Doug ou se não apenas a Doug pra ele, já que ele tinha sido roubado, era o sonho dele. Eu sempre tento responder o máximo de mensagens, mas é muita mensagem pra mim responder. Às vezes eu fico um pouco perdido, mas é isso. Eu disse que eu não tinha. Ele falou, ué, como assim tu não tem? Tu não tirou no último vídeo? Aí ele, ou se não, uma conta com o Doug. Eu falei, não posso dar conta porque eu uso todas. Aí ele repediu a mesma coisa, dando uma insistida. Eu falei que não posso, aí ele pediu uma Buda. Cara, eu não posso doar muita fruta porque quase todos os dias eu tô sorteando fruta no Discord. Isso dá um total de 30 frutas por mês. Eu tenho que sortear muita fruta. Então, basicamente, todos os dias eu tenho que arrumar uma Buda ou uma Brisa de uma Venom pra tá doando pra vocês. Aí, ok, ele pediu pra roubar a conta dele. Só que isso é pior ainda, porque eu vou precisar passar o dia todo jogando na conta dele e não vou conseguir gravar meus vídeos. Aí, novamente, ele me chamou. Aí, dessa vez, ele pediu uma conta emprestada. Eu pensei, pô, emprestada, eu posso passar pra ele, né? Só que na mensagem dele, ele falou, você vai doar pra mim? Eu cheguei e falei, cara, eu não posso doar. Eu só posso emprestar uma hora, duas horas, já que é o sonho dele entrar em conta nível máximo. Eu não entendi muito bem. Não tem muito sentido ter sonho e entrar em conta nível máximo. Você não vai precisar fazer mais nada, além de caçar balta, né? E olha assim que eu coloquei. Let it go 2. Aí, ele foi, entrou na conta, disse que ela era muito boa e gostou muito dela. Mas aí, ele falou que ele ia jogar mais, que já iria dormir, que se eu podia deixar ele passar mais um tempo no dia seguinte. Mas o combinado era uma hora. Até ele mesmo falou, me empresta uma conta aí por uma hora, só pra eu olhar, meu sonho, não sei o quê. Então, você percebe que ele já tá desviando um pouco a conversa, né? Mas tudo bem. E nós temos que colocar em pauta que se ele roubar essa conta minha, não sei se vai acontecer, né? Eu não vou ter um prejuízo tão grande, já que é uma conta secundária. Aqui, eu prefiro essa banana do que essa fruta, viu? Olha lá, ele querendo a banana. E faltando 20 minutos pra eu mudar a senha, ele foi lá e mudou a senha. Tirou o e-mail e pegou a conta pra ele. Eu dei tanta risada, eu tava a todo momento olhando no e-mail pra ver se ele já tinha mudado. E o mais que me deixa triste, assim, não é nem a conta. É porque, de fato, ele é meu inscrito, entendeu? Ele assiste meu vídeo, por isso que ele viu que eu tirei uma doguinha. O pior tá por vir. Vocês não sabem aonde essa conversa vai parar, o rumo dela. Eu até dei uma brincada ali, dizendo que é a conteria do meu filho. Que filho que eu não tenho? Era só pra ver. Vai que ele se arrepende, né? Porque, com certeza, alguém depois de passar a perna em um... Cara, talvez ele seja meu fã, eu acho muito difícil. Ele vai sentir um pouco de arrependimento. Ele ainda deu migué, dizendo que tava mexendo no WhatsApp, não sei o quê. Eu disse, cara, fala a verdade. Já tá pra saber aqui que você alterou. Então, só falar. Ele chegar e dizer que o meu fã é brincadeira, né? Eu vou conversar um pouco mais e ver se ele devolve minha chada. Ou quem sabe vai que ele se arrepende do que fez. Porque, com certeza, ele deve ser uma pessoa aí que tem 11 anos. Isso é bem errado fazer isso. Maneira mais suja possível. Aí, a questão é. Ó, pensa comigo. Eu sou um YouTube, tal. Ele me assiste. Talvez ele goste um pouco de mim. E, mesmo assim, fez isso. Ele roubou uma conta. Agora, imagina você. Você passar uma conta pra uma pessoa que nunca conheceu na vida. Você vai ser escamado. Então, o que eu peço pra vocês. Tomem cuidado na hora de fazer troca de conta. Não inventa esse negócio de trocar conta só porque o cara tem uma dog. E você tem um domínio. Troca de conta. Isso não existe, rapaziada. Ou se não passar pra alguém, upar, pegar fragmentos. Cara, toma muito cuidado. Ninguém vai upar sua conta se você não der nada em troca. Ele não vai gastar tempo, entendeu? Isso não é questão nem de humildade. E, nesse momento aqui, foi uma gota d'água. Quase que eu perdi o rumo de casa. Eu pedi, né, a Shadow de volta. E o cara simplesmente perguntou o que eu oferecia nela. Na minha Shadow. O cara tá falando como se a Shadow fosse dele. Aliás, a conta tava de, Buda. Eu acho que não. Acho que tava de portal. Poxa, tu já tá com a conta aí, nível máximo. Não custa devolver pelo menos a fruta, né, cara? Bora pelo menos, ó. Isso que ele falou quebrou eu, mano. Não aguentei, não. O mínimo que ele poderia fazer era me devolver a fruta. Já pegou a conta. Já escamou. Isso que ele falou que alguém escamou ele no meu grupo é totalmente mentira. Ele não tem uma mensagem no meu grupo. Ninguém escamou ele. Ao menos no meu grupo do Discord. Porque, como eu falei, não tem uma mensagem dele. E qualquer tipo de troca de conta lá não é permitido. Então, quando alguém posta alguma coisa de troca de conta, o moderador vai lá e silencia e apaga a mensagem. Então, é quase impossível isso acontecer. Eu falei que ia dar um Spy de uma DRMoto. Mas ele simplesmente não quis a oferta. O cara queria que eu oferecesse um Andougue pra ele. Eu só penso nisso. Não, é, realmente. Eu tô escamando o cara. E o cara me escamou primeiro. Mas vamos lá. A fruta é minha, cara. Devolve aí. Ele deu um Miguel dizendo que ia dar amanhã. Isso é tudo mentira. Poxa, pelo menos a Shadow ele poderia me devolver. Mas tudo bem. Eu postei esse print no Discord. Muita pessoa me ofereceu fruta e isso e aquilo. Só que, cara. Essa Shadow aí não vale tanta coisa pra mim, não. Eu acho que eu tenho umas três Shadow. O que eu mais tenho é Venom. Eu acho que eu tenho em torno de umas oito Venom. Muita, muita fruta, pô. E é uma fruta mítica boa. Aliás, eu vou mostrar um print aqui lendário. Você nunca viu esse print e nunca nem imaginou que isso acontecia. É, isso mesmo. Um print onde eu tô mendigando fruta. Isso aconteceu no começo do canal. Eu acho que foi logo quando eu cheguei no CA2. Eu não tenho a fruta mítica e queria fazer um vídeo com vocês. Um vídeo onde o Prêmio era uma fruta mítica. Só que eu não tinha nenhuma. Mas hoje em dia o mundo girou. E agora The Fontes tem bastante fruta. E ao invés de pedir, eu dou. Eita, opa. O carinha ainda disse que tava pensando em devolver. Mas isso é tudo mentira. Porque ele não devolveu. E no final das contas ele ainda disse. Ah, mas você me negou uma Buda. Então, tchau. Ponto. Agora eu sou obrigado a entregar a Buda pra todo mundo. E se eu não der, o cara tem direito a me escamar. Ah, brincadeira, né? Se eu fosse dar a Buda pra todo mundo. Cara, seria mais de cinco Budas todo dia. Tinha que ser o quê? Quantas frutas? Duzentas frutas em um mês. Aí não tem como. Como eu falei. Fiquei um pouco triste. Não por causa da conta. Mas sim por ele ser meu inscrito e fazer isso. Mas isso serviu de alerta, né? Principalmente pra mim e pra vocês. Se eu fui escamado. Imagina você. Se passar a conta pra um cara que você nunca viu. Então, toma cuidado. Fique com sua conta. Vá upando devagar, sem pressa. Eu mesmo queria fazer vídeo caçando balte. Eu quero fazer isso na minha principal. Mas não vou passar ninguém a conta pra ninguém upar, não. Eu vou upar. Quando eu chegar no nível máximo, eu vou fazer umas caçadas aí. Claro, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, né? Se não gostar, eu não faço, não. Tentei fazer umas caçadas de fruta aqui. Mas vocês viram que não deu certo. Eu tô com muito azar nesse notificador. Não vem fruta boa e a internet cai muito. Não sei o que acontece com a minha internet, não. Principalmente no Blocks Fruit. Cai muito. Em outros jogos, fica normal. E daqui a pouco eu vou pegar God Yuma. Só preciso upar o estilo do Sanji até 400. E pegar o mod estilo. Na verdade, falta muito, rapaziada. E logo, logo eu vou fazer esse vídeo pegando o God Yuma pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Na verdade, eu acho que vocês não gostaram, né? Ninguém gostou de ver eu sendo escamado. Mas deixa o like aí. E até o próximo vídeo. Tem uns parceiros encantando. É nóis. Tamo junto. Fui.